Autorizado, o Elvis, pé direito, cruzou na área, agora passou, mas não passou pela marcação, voltou, pé direito, o Igor Indoncesto bateu, é gol! Gol! Gol da ponte! A marca de 38 minutos passados, etapa primeira, que golaço, que gol espetacular, Igor Indoncesto é chamada a parte da perra feita, a bola deixou um rastro de luz, e entrou no ângulo de Danny Junior, que nada poderia fazer, um gol desenhado com luzes de neon, um golaço, a torcida aplaude em pé, aqui no lendário estádio Moisés Puccarelli, um dos gols mais lindos da Série B 2024, Igor Inocencio, 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 O Camisa 2 É Ele 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 O autor do gol Abre o placar do jogo No majestoso É A torcida vibra Vibra Dá pele até o osso Dali Maqueca Dali Ponte Preta Dali Maqueca Dali Ponte Preta Dali Maqueca Que pintura Ponte Preta 1 Vila Nova 0 E o detalhe do gol vai ser o Vladimir Catarino Lindo Batista Que lindo gol do Igor Inocêncio Muito parecido com o do Emerson Na vitória sobre o Mirasol Cobrança de escanteio do Regis A defesa do Vila Nova cortou De forma parcial E aí o Igor Inocêncio Tá na esquerda Mas com a perna direita Acertou um lindo chute Que buscou o ângulo do goleiro Denis Junior Que nada pode fazer Nada pode fazer no gol Apenas assistiu Primeiro gol do Igor Inocêncio Com a camisa da Ponte Preta E que gol hein Tá na frente Amacá com a zero